Vem, 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 vem Vem, vem, vem Caralho, nós tacamos É o bicho, porra A partir de agora esse é regra, todos vale funk de favela, porra Vem, 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 vem Então cê não faz a punição, naquele pig na coreografia Kikano, 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 kikano Seaga tristeação Seaga parte Ap Pawón Cruz É mais um Listo que você imagina Não se intimida Porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez Agora sente contrai O mais difícil tu já fez Agora sente contrai O mais difícil tu já fez Agora sente contrai Escanse todos os problemas que tu tem O mais difícil tu já fez Agora sente, 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 sente Venta, vint vai, vinta Vensored, vinte, vinte, vinte Vensored, vinte, vinte, vinte Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho